A linha 6. As unidades setoriais do CITAI que não tiverem informações publicadas no Portal de Transparência do Poder Executivo Federal, por não utilizarem o sistema estruturante do Governo Federal, publicarão as informações em seus sítios eletrônicos oficiais ou proverão os dados na forma e nos prazos estabelecidos pela Controladoria Geral da União. A linha 7. Constará no Portal da Transparência do Poder Executivo Federal a lista dos órgãos e das entidades que publicam informações no sítio eletrônico e das informações publicadas. Artigo 15º. A Controladoria Geral da União é responsável pela gestão do Portal Brasileiro de Dados Abertos. Artigo 16º. A transparência passiva será realizada por sistema eletrônico específico para registro e atendimento de pedido de acesso à informação, direcionada aos órgãos e entidades públicas e federais. Parágrafo 1º. Compete à Controladoria Geral da União a gestão do sistema eletrônico específico de que trata o caput. Artigo 17º. Os pedidos de acesso à informação registrada no sistema eletrônico específico de que trata o artigo 16º. As respostas serão disponibilizadas para consulta aberta na internet, resguardados os dados de pessoas e informações protegidas por outras hipóteses legais de sigilo. Artigo 18º. Os órgãos e entidades da Administração Federal que receberam atribuição por força de transparência de competência de outros órgãos e outros órgãos e entidades públicas. Artigo 18º. O órgão de outras entidades fica responsável pelo atendimento das solicitações de acesso a informações em andamento pelo provimento das informações em transparência ativa. Artigo 18º. O órgão de outras entidades públicas e entidades públicas e entidades públicas e entidades públicas. ao 9º, contra o inciso 2º do caput do artigo 19 e 2º, na data de publicação quanto aos demais dispositivos. Em Brasília, 16 de maio de 2023, 202 anos da independência, 135 anos da república. Luiz Inácio Lula do Nascimento, presidente. Portanto, vamos à prevista a lei 12.527 de 2011. Vamos ter um pouco de acesso a essa lei. Lei nº 2.527, de 18 de novembro de 2011, da presidência da república. Regula o acesso à informação prevista no inciso 23 do artigo 5º, no inciso 2º, do parágrafo 3º, do artigo 37, e no parágrafo 2º, do artigo 216 da Constituição Federal. Altera a lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Revoga a lei 11.111, de 5 de maio de 2005, dispositivo da lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e da outras providências. A presidência da república passa o saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Exposições gerais. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre o procedimento a ser observado pela União, Estado, Distrito Federal e Município com o fim de garantir acesso à informação prevista no inciso 23 do artigo 5º, no inciso 2, do parágrafo 3º, do artigo 37, e no parágrafo 2º, do artigo 216 da Constituição Federal. Subordina-se ao regime de silo dessa lei. Parágrafo único. Os órgãos públicos integrantes da administração direta do poder executivo e legislativo, incluindo as costas das contas de licenciado e ministério público. Segundo, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade e economia misturam e demais entidades controladas direto ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Artigo 2º. Aplicam-se as disposições desta lei no que couber as entidades privadas sem fim lucrativo que recebam para a realização de ações de interesse público e recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termos de parceria, convênios, acordo e ajuste de outras informações congêneres. Parágrafo único. A publicidade que estão submetidas à entidade citada no capuz refere-se à parcela de recursos públicos recebidas à sua destinação, sem prejuízo das prestações de conta, a que estejam legalmente obrigadas. Artigo 3º. Procedimento previsto de lei da excedência a segurar o direito fundamental a acesso à informação deve ser executado em conformidade com o princípio básico da administração pública com as seguintes diretrizes. 1º. A observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, divulgação de informações de interesse público independente de solicitações, utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia de informação, fomento ao desenvolvimento da cultura e da transparência na administração pública, 5º. Desenvolvimento do controle social da administração pública. Artigo 4º. Para efeito desta lei, considere-se informações dadas, processadas ou não, que podem ser utilizadas pela produção e transparência de conhecimento, contido em qualquer meio e suporte ao formato. Documento a unidade de regimento de informação qualquer que seja suporte ao formato. 2º. 3º. Informação sigilosa, aquela se medida temporariamente à restrição do acesso público em razão de imprencibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. 4º. Informação pessoal, aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. 5º. Tratamento de informação, conjunto de ações referentes à produção, percepção, classificação, utilização, acesso à produção, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, amazamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle de informação. Disponibilidade de qualidade de informação e pode ser conhecido e utilizado por indivíduo, equipamento ou sistema. Autorizado. Autenticidade de qualidade de informação que tenha sido produzida, se pedido ou recebido ou modificado determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Integridade de qualidade de informação modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Autenticidade de qualidade de informação modificada na fonte com máximo detalhamento, possíveis sem modificações. Artigo 5º. É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação que será franqueada mediante procedimento objetivo e age de forma transparente, clara e linguagem de fácil compreensão. Lembrando que esse documento foi em 18 de novembro de 2011, 190 anos de independência e 22 anos da República, no governo de Dilma Rousseff.